As crianças trans elas existem. Não existem crianças trans! Canária! 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 Meu filho é minha responsabilidade e não do Estado. Não sou inimigo do homossexual. Eu sou inimigo do ativismo que caça nossas crianças. A ideologia de gênero é um lixo. E esse lixo não vai entrar na minha casa. Não sou inimigo das mulheres. Sou inimigo do feminismo. Deus criou homem e mulher. Jesus é cordeiro para quem precisa e leão para quem merece. Não a erotização infantil. Não ousem tocar nas nossas crianças. Não tenham medo de morrer para salvar nossas crianças. Sou radicalmente contra o aborto. Repito. Sou radicalmente contra o aborto. Sou pai. Vou proteger meus filhos contra tudo e contra todos. Isso é canalice sim! Alguém que chega para dizer que vai tocar nas nossas crianças é canalice sim! E não merece respeito? Respeito algum! Eu não vou respeitar um movimento que desrespeita o meu Jesus Cristo! Eu jamais vou respeitar um movimento que ataca a minha fé! Que ataca o meu Deus! Canalhas! 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 Não existem crianças trans! Canalhas! 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 Essa retórica da direita é a direita dizendo Vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não. Se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Vai achando que estamos dormindo. Canalhas! 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 Canalhas!